Agora a gente vai falar de futebol aqui no Jornal da Pampa e começamos pelo interior do nosso estado. Pela série B do Campeonato Brasileiro, o Brasil de Pelotas recebeu o Vasco da Gama no estádio Bento Freitas. Jogando em casa, os gaúchos levaram a melhor e a torcida chavante deu show. No sábado, a torcida chavante foi ao Bento Freitas. Em campo, Brasil de Pelotas e Vasco da Gama. Ainda sonhando com o G4 da série B, os gaúchos saíram na frente. Quem abriu o placar foi esse camisa 10 aí. O golaço foi dele, Diogo Oliveira. Depois do intervalo, os cariocas cresceram no jogo. E após essa troca de passes dentro da área, o Douglas empatou a partida. Mas jogando em casa, com todo o apoio da massa chavante, o Brasil foi para cima. E de pé direito, Marcos Paraná colocou na rede. No final, festa no Bento Freitas. Brasil de Pelotas 2, Vasco da Gama 1. Com a vitória, os gaúchos somaram 3 pontos e assim subiram para o décimo lugar na tabela. Música 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 Música